MGP Telecom, internet banda larga sem uso de telefone, planos de 1 megabyte 59,90, 2 megabytes 79,90, 5 megabytes 99,90, telefone fixo em área rural, instalação de antenas em geral, antenas local, antena parabólica e satélite digital. MGP Telecom, na rua Itapuã 1413, no conjunto Itaparica, em Maringá, telefone 3268-9277 e 9941-7039. Acesse o nosso site www.mgptelecom.com.br.